O que mais as pessoas têm me perguntado nos últimos dias se vai ter lockdown? E eu digo, não, não vai ter lockdown. Pelo menos naquilo que depender de mim. Tá, mas as atividades essenciais? Não, tudo é atividade essencial. E eu sempre digo, trabalhar com todos os cuidados sanitários, colocando a vida em primeiro lugar, a saúde sempre com os cuidados redobrados, não há necessidade de a gente parar com a economia. Nós precisamos é continuar trabalhando. E tem pessoas que também, no âmbito do poder público, têm perguntado para mim, prefeito, não vai ter lockdown? De tanto, de tanto, de tanto as pessoas perguntarem para mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown. Ok, estou assinando agora aqui o decreto de lockdown no passo municipal. O Wagner passa aqui para mim o número do decreto. É o decreto 539. Já está sendo publicado agora, nesse momento. Então, lockdown na prefeitura de Cricima. Lembrando só um detalhe. Lockdown sem remuneração. Não remunerado. Não quer vir trabalhar, não tem problema. Quer se cuidar, ótimo. Vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo. Porque é muito fácil pedir lockdown, 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 quando a geladeira está cheia e o salário está garantido. Então, estou decretando lockdown na prefeitura voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown. Só não vai ter salário. Tá bom, gente? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos que é melhor.